A quinta-feira começou com nebulosidade e nevoeiro em vários pontos do Rio Grande do Sul, mas o destaque foi o calor em algumas cidades. Em São Luís Gonzaga, os termômetros marcaram 32 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã no estado. Vem por aí mais um dia abafado aqui no Rio Grande do Sul. A sexta-feira amanhece com sol e temperaturas elevadas em todas as regiões. A máxima chega aos 32 graus na capital. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta sobre todo o estado e deve chover em pontos isolados na metade sul e no oeste. Na região metropolitana, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 21 em Porto Alegre. Dia instável, com chance de trovoadas ao entardecer no litoral sul. Faz 27 graus em Rio Grande. O norte gaúcho tem tempo firme. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 16 graus pela manhã. Possibilidade de pancadas de chuva na região central e no oeste. A máxima chega aos 30 graus em Cachoeira do Sul e 31 em Alegrete. Os pavilhões 5 e 6 do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, serão ocupados por grupos de teatro com o objetivo de transformar o local em referência em artes cênicas voltadas para a saúde mental. Para isso, foi assinado hoje um termo de cooperação que transfere a responsabilidade sobre o espaço da Secretaria da Saúde para a Secretaria da Cultura do Estado. E em comemoração ao Dia Internacional do Teatro, comemorado hoje, o projeto São Pedro em Movimento apresenta a Porta Aberta, evento gratuito que se estende até sábado, com oficinas e apresentações de teatro produzidas pelos usuários e grupos que integram o condomínio cênico do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ela tem lugar cativo na instituição que a abrigou quando resolveu fugir de casa. Aqui no Hospital Psiquiátrico São Pedro, Tânia ficou internada por alguns anos, nem lembra quantos, mas quando pode, sempre retorna para participar das atividades oferecidas. Foi aqui também que ela conheceu o companheiro Sérgio, com quem saiu para viver em um dos cinco residenciais terapêuticos. A gente sai, viaja, viaja para fora, tripou o nosso ensaio lá. E agora a senhora gosta de ter a sua própria casinha? Eu gosto, mas eu tenho meus cachorros, tenho meu marido, só falta só dois meus filhos. É, rainha, eu até fui aqui já também. Ela e o companheiro estiveram nesta quarta-feira na Instituição de Saúde para participar da oficina de teatro oferecida aos 185 internados e moradores dos residenciais terapêuticos. E aproveitaram para conferir a peça teatral Os Gringos à Beira de um Ataque de Nervos. As atividades fazem parte do projeto A Porta Aberta São Pedro e Movimento, que visa a inserção da arte nas mais diferentes expressões como forma de ressocialização dos internados. O projeto São Pedro e Movimento já faz parte de toda essa gestão do governo estadual, que visa a desinstitucionalização dos usuários do São Pedro. E uma das intervenções, além da busca de novas moradias, de uma inserção na cidade, é a inserção no campo da cultura e da arte, nas suas diversas manifestações, para que eles possam acessar esse universo cultural tão importante que nos produz subjetivamente. Também, por exemplo, o teatro é uma dessas áreas das artes. Durante toda a semana, em comemoração ao Dia Internacional do Teatro, o São Pedro vai promover peças, abertas ao público em geral. As apresentações são produzidas pelos grupos que integram o condomínio cênico do Hospital Psiquiátrico. E nós temos aqui, nesse espaço que a gente está agora apresentando a peça, grupos de teatro da cidade que participam e que ensaiam, que estão fazendo essa manifestação de festejos ao Dia Internacional do Teatro. O grupo, aqui o próprio hospital tem o grupo Nau da Liberdade, que é composto por usuários, né, daqui da rede de saúde mental. E então, toda essa programação de hoje até sábado é que a gente possa trazer a cidade, a sociedade para cá, que possa conviver conosco. O grande objetivo é uma nova relação da sociedade com a loucura. Estão abertas ao público da capital duas exposições que pretendem homenagear Porto Alegre pelo seu aniversário de 242 anos. As fotografias reunidas na amostra Caras de Pedra podem ser vistas até o dia 17 de abril. São 13 imagens do fotógrafo Fernando Bueno, que retratam faces de estátuas esculpidas em prédios tradicionais da capital gaúcha. A exposição ao ar livre fica no entorno da Fonte Talaveira, na Praça Montevideo, em frente à Prefeitura. Já a amostra Nova Expoa traz gravuras de artistas que se inspiraram em diferentes características de Porto Alegre. A exposição está aberta para visitação na Pinacoteca Aldo Locatelli até o dia 25 de abril. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.